Eu acho que estamos em cinco jogos sem perder, sem tomar gol, como você disse, acho que o time está muito compacto, o time está junto, isso que é o mais importante, um correndo pelo outro, um ajudando o outro, isso também ajuda bastante, e agora a gente quer mais, a gente quer continuar nessa sequência boa para que a gente consiga almejar coisas grandes no final. Aplausos E contribuir correndo, ajudando, lutando até o final, mas acho que não só eu, acho que a equipe toda está fazendo isso, e por isso a gente está ganhando os jogos, um ajudando o outro, sempre por falar isso, aqui a gente somos uma família, então um depende do outro. Olha, acho que a gente tem que continuar fazendo, igual eu falei, é lutando até o final, brigando, cada bola, cada jogada a gente tem que dar a nossa vida, quando a gente está representando uma camisa muito grande, que é a do Cachima, a gente tem que ir para todos os jogos pensando na vitória. Primeiramente, agradecer aos torcedores que vêm comparecendo nos jogos, nos empurrando, tenho certeza que nesse jogo eles vão comparecer de novo, que eles continuem fazendo a festa fora de campo, nos empurrando, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir nossos objetivos no final do campeonato, que é ser campeão. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.